Eu vou bater o tambor só por uns segundos, vibrando os sete chacres, dá tempo disso? Claro que dá, vamos lá. Vibrando o sete chacres. Então eu vou convidar as pessoas que estão em casa, ou você que vai estar assistindo depois, para você sentar confortavelmente com os pés bem apoiados no chão, fazendo aí um apoio com a terra, a coluna bem retinha e a língua relaxada. Língua bem soltinha, relaxada, os olhos físicos fechados, para manter os olhos espirituais abertos, os ouvidos abertos. Então nós vamos ouvir só o som e você vai prestar atenção no seu corpo nesse momento, aonde é que está refletindo esse som. Então vamos lá, eu vou com a maraca junto. E aí Qual a sensação? Eu estou tonto. Abriu bastante o cabo. Eu também estou. Você estava aqui, ó. É. O tambor. O tambor estava aqui, minha garganta fechou. Parecia que, sabe, quando alguém está apertando. Uhum. Deu uma coisa na barriga. Uhum. Só, tipo, como se eu estivesse começando uma cólica. Sim. E parecia que você estava aqui do meu lado. Uhum. É muito... Parece que saiu daí e veio andando até aqui. Muito doido, né? É. E você vê que é um dos pontos que estão travados. Os chakras que precisam ter trabalhados. Se a gente continua no toque, a gente consegue liberar esses chakras. Então, e aí essa sensação de tonto, né? Que parece que a gente está vendo estrelinha, né? Sim. É, porque expandiu o teu campo vibracional, expandiu a visão, né? Alguém de casa sentiu alguma coisa? Deu para perceber e sentir aí o toque do tambor? É incrível. Eu senti logo um arrepio aqui, assim, normal. E senti, engraçado, senti meu tornozelo agora. Aham. Fazendo assim. Dando a tremida. As vibrações, né? Parece uma coisa do chão, assim, voe subindo. Muito doido. Interessante. Então, se vocês forem finalizar, vou fazer só uma frase aqui de cura para todo mundo. Tá bom. Um presente. Claro, com vontade. Então, vamos continuar ali. Vamos fechar os olhos, os pés bem amparados no chão, as mãos voltadas para cima, em sinal de receber. Mantenha sua garganta, sua língua solta, relaxada, coluna ereta. Sinta esse fio que passa bem no seu tronco craniano, que te conecta com Deus, com o universo. Perceba esse fio descendo por toda a sua coluna, saindo lá no seu cóccix e ancorando com o gaia, com a terra. Primeiro sente esse ponto aí, esse eixo de equilíbrio. Agora, respire profundamente, puxando o ar, soltando com o som de... Mais uma vez. E agora, nós vamos repetir junto comigo a minha frase em voz alta. Meu querido espírito, meu querido espírito, a minha consciência escolhe, deste momento em diante, a minha consciência, se conecta, com a consciência divina, que se conecta, com a consciência coletiva, com a consciência coletiva, para que a sabedoria e o conhecimento, para que a sabedoria e o conhecimento, fluam naturalmente, fluam naturalmente, e eu possa... E eu possa... E eu possa... Seguir a minha missão... Seguir a minha missão... Minha querida alma... Minha querida alma... Eu sou... Eu sou... Fonte... Fonte... De confiança... De confiança... De segurança... De segurança... Amor... Amor... E luz... E luz... Tudo vem a mim... Tudo vem a mim... Com leveza... Com leveza... Respira... Minha querida alma... Minha querida alma... Sentimento de cansaço... Sentimento de cansaço... Acabou... Acabou... Meu querido espírito... Meu querido espírito... Eu me desconecto imediatamente... Eu me desconecto imediatamente... De toda informação negativa... De toda informação negativa... Que possa estar desequilibrando... Que possa estar desequilibrando... A minha vida... A minha vida... Respira profundamente... E vem voltando pra cá... Sentindo o seu corpo... Até que você se sinta confortável... Pra abrir seus olhos novamente... Esse do formigamento na mão... Formigamento na mão... Alguém mais? Sentiu? Muito doido isso... Alguém segurando as mãos... Você sentiu algo? Eu senti a mesma coisa com as mãos... Minha mãoz... Mãos também... Estão mais frias... Ficou frio... Tá... Então sentindo que mudou a energia? Totalmente... Parece que a luz mudou... Eu posso falar uma coisa... Até o som mudou... Pra mim... Eu estou falando aqui agora... No meio do microfone... Está ouvindo diferente... Está ouvindo diferente o som... É... E eu tenho certeza que o pessoal de casa... Também comenta aí gente... E... É... Eu queria deixar uma frase... Pra vocês assim... É... O... O Gabriel falou lá no início... Eu achei tão bacana... Isso eu vou repetir o que você disse... A gente... É... Quer provas... De que a energia existe... Nem tudo... Precisa de provas... Mas a gente acabou de dar uma prova... Né? Sim... Sim... A gente acabou de provar aqui... Em poucos segundos... Minutos... A gente consegue... Pela energia... Mudar muita coisa... E eu posso falar... Desculpa... Eu vou deixar você falar... Só pra complementar... Que... As pessoas precisam parar de tentar... Achar a explicação pra isso... É... E quando ela sente a energia... Ela fala... Não... Mas foi uma indução a minha... É... Para com isso... Tá aí... Você sentiu... Você tá aí do outro lado do mundo... Tem gente lá no Brasil... Tem gente em vários lugares... Ouvindo a gente agora... E a pessoa tá sentindo... Isso é uma frequência vibracional... Sim... Ó... Minhas mãos vibram muito... E a barriga apertou... Aham... Peso nos ombros muito forte... Aham... Aham... Muito... Aí você vai lá na live... Na live... Na gravação... E você coloca de novo... Então assim... Para... Para sentimentos... E dor... É pra alma... É com a alma que a gente conversa... Para contratos negativos... Para bloqueios... É pro espírito... Sim... Então... Minha querida alma... Esse sentimento de dor... Acabou... Sim... É ponto final... É decreto... Né... Então a gente entra nesse estado vibracional de energia... E vai dando decreto... Então... Pro espírito... Né... É... Meu querido espírito... Contratos negativos... Que eu fiz... Consciente ou inconsciente... Que possam estar... Adoecendo a minha saúde financeira... Acabou... Acabou... Né... Ou eu me desfaz... Eu... Meu querido espírito... É muito doido... Contratos negativos... Acabaram... Então... São... São vibrações de energia... Então... Para a gente entender... O quanto um pensamento tem poder... Sim... Sim... O quanto uma energia... Uma palavra tem poder... Né... Então assim... Que a gente possa exercitar a nossa fala... Para ser veículo de amor e cura... Muito importante... E não para ficar gastando energia... Falando mal dos outros... Nutrindo... Alimentando energias ruins... Sim... Vamos mudar essa frequência... Nossa... As palavras tem muito poder... É muito bonito... Estou até seguindo a fala... Um pessoal que estou te dando o feedback... É... A Dani falou muito linda... Muita gratidão... O Fábio falou que melhorou... Falou tudo ficou mais claro... Mas o peso da força nos ombros... Tatiana falou... A luz parece que tudo ficou mais claro... Falou confiança... Confiança... E é isso mesmo... É... A sensação... E eu acho que isso que você falou... É perfeito... A gente tem que entender as palavras... Elas têm... A gente tem que entender que as palavras têm poder... Tem que falar... Eu sempre foco muito nisso... Uma coisa que eu tenho na... Que eu tenho na minha vida recente... É que hoje eu prefiro não me... Não nutrir raiva... Às vezes as pessoas fazem coisas ruins comigo... E eu sei que aquela pessoa é ruim... Eu sei que ela está fazendo a coisa ruim... Mas eu me recuso a ficar... Alimentando aquela coisa da pessoa... Eu falo assim... Cara... Deixa... Deixa... O mal vai ficar com ela... Não vem para mim... Não vou aceitar isso... E eu sigo sem querer... Porque eu não vou mais ficar pensando naquela pessoa... Deixa para lá... Eu só quero que saia da minha vida... Eu só faço isso... É... Mas não carrega aquela coisa... Porque eu vou te dar um exemplo bem rapidinho aqui... Gente do céu... Eu preciso de mais horas... Um exemplo bem rapidinho aqui... Eu atendo várias pessoas... E vou dar o exemplo de uma senhora... Uma senhora de setenta e poucos anos... O filho médico... E ele falou... Por favor... Atende a minha mãe... Porque ela precisa limpar para me libertar... Olha... Entendi... Meu Deus... É... Então assim... Os pais vêm e falam... Você precisa atender a minha filha... E eu falo... Olha... Eu preciso atender você... Porque quando nós pais estamos bem... Os nossos filhos... A saúde reflete nos nossos filhos... Sim... Sim... Desculpa que eu puxando energia aqui... O xamã... Sente no corpo e puxa essa energia e tira... Você vai puxando... Então assim... Tem atendimentos meus que parecem o exorcista... Eu boto a mão... Se a coisa está muito forte... Eu tenho vômitos imediatamente... Porque eu estou puxando aquela dor... Aquela doença que está ali... Você falou que elas levam coisas... Que pessoas vomitam... É sério... É sério mesmo... Assim... A gente tem... O processo é muito sério... É de limpar mesmo... Quando a pessoa permite... A gente limpa... Aí essa senhora chegou para mim... Gente... Ela falava... Não porque o meu ex-marido... Porque ele fez isso... Porque ele fez aquilo... Porque ele fez aquilo outro... E tal... E tal... Aí chegou um momento... Eu falei assim... Mas quanto tempo que você está separada? Ela falou... Não... Filha... Ele já até morreu... Tem mais de 20 anos... E guarda isso... Eu falei... Nossa... A senhora está dormindo com ele todos os dias... A senhora dorme e acorda com ele todos os dias... E ela... Eu falei... É... Porque a senhora está se nutrindo da raiva... Coitado do teu outro marido... Porque ele era o amante... É... Então assim... É sério gente... Então você guarda e nutre uma raiva de alguém... Que você carrega... Tomando espaço dentro do teu coração a vida inteira... Você está totalmente conectado com aquela pessoa... Aquela pessoa respira... Você respira junto... Só que é numa negatividade... Então... Não é esquecer... É... Se libertar... Limpar... Isso não é meu... Né... Eu faço o teu gesto... Né... Bem forte do xamã... Isso não é meu... Isso é seu... Fica com isso... Eu acho... Faz o que você quiser com isso... Eu não sou isso... Sim... Eu não recebo isso... Essa não é a minha verdade... Sim... Então a gente precisa aprender... Ou não... Ai não... Me fez mal... Me machucou... Me feriu... Aí você fica numa posição... De inválido... De mendigo... Que não tem força para sair do lugar... Né... Porque o mendigo que é assim... O que é o mendigo? Eu não tenho dinheiro... Eu não tenho energia... Eu não tenho sorte... Os céus... Ou a vida... Alguém me feriu... Alguém me machucou... Não... Você não é o mendigo... Você tem força... Deus deu a mesma força para todo mundo... Sim... Sim... E a gente pode sim se desenvolver... E fazer desse mundo um pouco melhor... Então vamos alumiar a nossa luz... Vamos... Acender o nosso corpo... E entrar nesse ovo cosmo de luz... O que é o ovo cosmo de luz? Ah... Você visualiza... Então a gente faz assim... Ah... Ah... O ovo... Finalmente... Ah o ovo... Ah o ovo... A gente percebe a energia... Sente a energia... E a gente se coloca... Né... Dentro desse ovo cósmico de luz... Você imagina... Você sente essa luz aqui... Se vocês fizerem... Vocês vão ver... Eu estou sentindo arrepiar toda a minha perna... A gente pode também... Então você vai lá no teu campo vibracional... No sétimo chakra... Sente essa energia de luz... E você... Se protege... Você entra dentro desse ovo cosmo de luz... Que é de cor branco leitoso... E aí você fecha essa luz... Com uma luz dourada... Para que essa luz possa... Proteger o seu corpo... Te fortalecer... Então antes de entrar nos lugares... Antes de dormir... Qual a sensação? Arrepiado... E o bebê... Para fazer isso... Para botar o bebê dormir... A mamãe faz no bebê... Eu faço no meu cliente... Eu faço nas pessoas... A gente envolve na luz... Envolve na luz... E o nome do pai... Vou ensinar essa aqui... É muito forte... Ah nossa... Vou ensinar mais coisas... Vai vó... O nome do pai... A gente faz... Não é curtinho... O nome do pai... Para trabalhar a cura... A gente faz... Em nome do pai... Igual a cruz... Em nome do filho... Primeiro chakra... Sétimo chakra... Primeiro chakra... Em nome do pai... Vamos fazer junto? Vamos... Em nome do pai... Em nome do filho... Em nome do espírito... Santo... Traz para a sede da alma... Amém... Amém... Olha a sensação... Repete três vezes... E aí... Você se sente dentro dessa proteção energética... A gente tem que se proteger... A gente faz tão rápido... A gente faz só aquele... Automatizado... Automatizado... Abençoada pelos pais... E pela história que eu tive... E hoje... Eu transformo a vida de muita gente... A gente dá aula... A gente ensina... A gente educa... A vida das minhas filhas... E eu quero ter saúde... Para continuar fazendo isso... É... Liberdade... É o que você faz... Com o que foi feito a você... Não importa... Quem te magoou... Quem te feriu... Você tem a liberdade... De não trazer essa energia para você... E você dá o troco... Sabe como que a gente dá o troco... Sendo feliz... Exatamente... É só nesse nível... Então... É isso... Não existe vítimas... Você se coloca nesse lugar... Ah... Mas... Eu fui violentado... Também fui... Eu fui agredido... Também fui... Então... A minha história foi assim... Deus não te dá... Deus dá o frio conforme o cobertor... Se ele te deu essa dor... Ele te deu a cura junto... Sim... E você pode usar essa tua experiência... Para mudar a vida de uma pessoa do seu lado... Isso é empatia... Sim... Isso é exercitar amor... Isso é exercitar Deus... É exercitar a fé... E seja de qualquer jeito... Seja em qualquer igreja... Qualquer credo... Seja amor... Né... Seja um ponto de luz... Para a vida das pessoas... Porque... Senão não tem sentido... Não faz sentido... Ai... Muito obrigado... Eu até te pedi uma palavra final... Você já deixou a palavra final... A mais linda possível... Já deixou várias... Eu não vou... Eu não vou nem pedir mais... Porque... Obrigada... Muito obrigado... Não... Não é isso... Pelo contrário... Desculpe a gente... A gente... Eu por mim... Ficava aqui... 24 horas conversando... A gente nem sabia quanto tempo tinha... Porque a gente... A gente infelizmente... Precisa ter um tempo para cumprir... Sim... Mas assim... Também não é tão radical... Assim a gente pode levar... Você vê que tem bubbles de 3 horas de duração... Então a gente... A gente tenta fazer um tempo... Até para todo mundo estar trabalhando... Voltar para casa... Mas a gente... Gosta muito de conversar... Sim... Muito obrigado... Foi uma aula... Não só uma aula... Como também um sentimento... Para nós trouxe uma paz... Uma tranquilidade... Voltar para casa hoje... Sabe... Iluminado... Meu ovinho cósmico já está pronto... Para ser feito aqui... Bota no seu filho... Na sua casa... Trabalhar essa energia... A proteção maior que a gente pode ter... Faça isso... Exercite... Pratiquem... Essas pequenas coisas... Porque é nas pequenas coisas... Que as mudanças estão... Não é nos grandes feitos... É na relação aqui... É no que você faz... Mas assim... A gente mostra... Tem um comercial muito bonito... Que a pessoa faz um bem para aqui... E aquilo vai gerando... A gente volta para ela num dia... Isso é muito real... É uma rede... A gente não tem como... Você faz o bem aqui... Imediatamente... Aquilo volta para você... De uma forma que você... Inesperado... Meu Deus... Então... Fé e confiança... A gente precisa ter... E botar energia... Porque as coisas vêm... Daí a gente materializa o que deseja... Sim... Eu creio... Eu acredito... Eu mereço... Eu estou pronta para viver a vida que eu quero... Maravilhoso... E a gente vive... Maravilhoso... Muito, muito, muito obrigada... Gratidão... Um prazer ter você... Um prazer ser meu... Acho que foi... Mais do que ensinamento... Foi uma vida... O teu campo emocional mudou totalmente... Total... Meu olho está... Eu estou vendo... Sei lá... Umas coisas... É cedinho reunião, Angelina... Nove e meia... Pode ter call... Acho que eu vou dormir hoje... Que Deus abençoe... Nossa... Se coloque no ouvidão... Preciso... Porque eu não estou dormindo bem... É... Cabeça pensante... Tá muito, é... Então amanhã a partir de que horas... Nosso spa? Sábado... De nove e meia das manhã... Às sete da noite... Estou lá... Vamos lá todo mundo... Eu falo que... O consultório é fantástico... Mas a cura coletiva é maravilhosa... Eu também acho... A troca de experiência é muito bom... Gente, é maravilhoso... Muito bom... Então muito obrigada... Estaremos lá sábado... Com certeza... Porque foi muito bom... Foi assim... É... Inspirador... Eu acho que todo mundo precisava ouvir alguma coisa que você falou hoje... Ai que bom... Então foi muito bom... Muito obrigada... Volto sempre... Arro... Gratidão... Arro é namastê... Namastê... Arro... Arro... Deus abençoe... Que a luz e o amor estejam em nós... Né... É isso... Obrigada... Muito obrigada... Camila... Galera... Muito obrigada... Obrigada... Rosiane... Mais uma vez... Foi incrível... Obrigada... Até a próxima... Obrigada... Olha a próxima...